Vamos lá, voltando aqui com The Last of Us, a última vez onde paramos foi na entrada do Bosque, indo ao encontro do Bill, para pegar um carro para o Joel, né? E vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. O load é um pouco demoradinha, né? Mas nada que traz tanto vídeo. Eu lembro que no PS3 o load era bem... Nossa, muito demorada. Vamos o jogo. Vamos o jogo, estou enrolando muito. Ai, quando a gente quer que vá rápido, nunca vai, né? Pelo menos na próxima vez eu já vi que é melhor começar a gravar quando já entrar o load. Vamos lá, muito bem. Cara... O quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É, eu nunca andei por um bosque. É bem legal. O que você não me leva de volta para a gravar? O que você não me leva de volta para a gravar? Não, talvez ela esteja melhor agora. O que você não me leva de volta? Vamos lá então, o diálogo aqui dá umas mudadas aqui né Vamos lá prosseguir, vamos dar sequência, acho que as partes mais chatinhas do jogo, a gente já passou já, claro que tem umas mais chatas, mas, dá pra convivir Deixa eu ir logo pegando Vou botar aqui Eita Jová, tá deslizando 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 Não sei se era pra ter feito aquela faca ali né Andy, vamos lá Vamos lá Vamos lá É você, Bill? Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes Eu sei que ele mora aqui, mas eu nunca estive aqui pessoalmente Eu espero que seja Vamos lá Ah, tem um clicker aqui Merda É muito engraçado quando ela fala Nossa, Gil É muito engraçado Acho que eu vou gravar depois isso aqui, calma aí Deixa eu ver se dá pra pegar a parte da floresta Ih, não dá Bora Eu ia gravar depois, mas vamos fazer essa parte aqui Tinha que ver um negócio aqui, mas gravar rapidinho Tinha um compromisso pra fazer agora, aparecer uma mensagem aqui, mas não tem importância não Muito bem Muito bem Vamos lá Vou ter o máximo de energia Ah merda, tá emperrado do outro lado Me empurre Não, essa não é uma boa ideia Eu não consigo empurrar você, tem outro jeito de abrir isso? Vamos lá Tá Me dá o pé Agora, abra o portão, só isso? Certo Cuidado Certo 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 Ok Tarei 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 Parabéns Obrigada Ah, não deu pra criar a faca não? Tarei Tarei Bora Então a gente consegue um carro com esse seu amigo E depois Depois vamos procurar o Tommy A Marlene disse que ele é seu irmão O que importa é que ele era um vagabundo Tem um pingente de vagabundo? Vai saber aonde te levar Vai saber aonde te levar Vai saber aonde te levar Ele mora longe Então precisamos do carro Aqui estavam Na esperança de Estabelecer o país É o que era Talvez É um trabalho do Bill Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele Tem muito item pra pegar Tem muita coisa Falta mais de 10 Evacuação obrigatória Evacuar pra onde? Onde você acha? Zona de quarentena Alguns lugares receberam um aviso Antes da infecção A maioria não Cara, deve ser difícil Deixar Acho que agora dá É máximo de energia Ei, olha Acima de energia é bom que ele aguenta mais as porradas Ainda mais se tratando no mato punitivo É um livro de arte cheio deles Sempre é cheio de muito fortes Mas fadas não Elas me assustam Então tá bom Não posso atender agora o telefone Agora seja coisa boa Nossa, tô pegando bastante engrenagem Porque isso aqui é muito útil Os upgrades das armas Aqui tem um diálogo obrigatório também Que é o próprio vale platina do jogo Ah, olha só isso Você já jogou isso? Não Mas Tem um amigo que sabia tudo sobre esse jogo Parece que Tem uma personagem Chamada Ainda mais E Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago E depois cortava sua cabeça com um chute Eu nunca fui muito fã dessas coisas Vamos lá Uma loja de disco Muito legal Uau Uau Aqui deve ser cheio de After Eagles De banda Cara Cara, isso é meio triste O que? Toda essa música aqui parada Sem ninguém pra ouvir Não sei Isso não é certo Vamos lá Vamos dar a sequência Nossa Nossa Uau Que Que diabos foi isso? É Mais uma armadilha do Bill Seu amigo Seu amigo Não é um paranoico, né? Você está sendo gentil Cara, você tem que me Ué, desse cara? Ele Não se ajudou a trazer umas coisas pra cidade Ele sabe como achar coisas Espero que a gente não exploda Tentando sair Olha o maldito Dá pra fazer um molotov já Vou fazer agora não Nossa, Bill sabe usar um ato? Acho que sim. Grande aquisição pro jogo. Essa arma aqui é... Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Vem. Olha... Podemos usar isso. Tá limpo? Subindo. Tá bom. Eu não vou usar a arma não. É merda. Ele nem percebeu. Bem ligeirinho. Ligeirinho ele nem percebe. Vê esse carro. Fique embaixo dele. Com a cabeça abaixo vai ficar tudo bem. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo pra conhecer você. É. Não, você vai entrar aí? Quero ver onde entramos. Que nem tem muito item aqui. No modo punitivo eles nem deixam muita coisa. Não, não. Normalmente aqui tinha. Nossa! Essa coisa me assustou pra caramba. Tá bom. Já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Raquel. Você acha que eles se encontraram? Como é que eu vou saber? Bom, eu acho que sim. Ou não. Vamos sair logo daqui. Vamos sair logo daqui. Esse é um jeito de fazer. Ué, cadê a... Outra garrafa. Tá vendo isso? Afaste-se. Vamos. Bem, agora aqui... Fique perto. É a armadilha idiota do Bill. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Pra começar no próximo. Essa parte aqui já é um pouco mais tensa. Então é isso aí. Valeu a todos que estão curtindo a série. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Fui. Uau.